Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero agradecer a todos aqueles que contribuem com a Amelos das Nações. Nós estamos aqui em Mafambiz, eu estou com o missionário Daniel. Eu estou mostrando esse terreno aqui porque aqui nós vamos construir uma base missionária. Nós vamos abrir um poço, nós queremos limpar essa área toda aqui, atrás construir uma casa para o Daniel e também aqui nós fazermos um refeitório para as crianças do projeto aqui da Amelos das Nações. Então eu estou registrando isso porque a sua contribuição, aqueles que nos ajudam mensalmente nos seus carnês missionários, isso faz com que nós venhamos alavancar todo o trabalho, todo o projeto missionário. Então não deixe de contribuir, orem por nós, nos ajudem que nós vamos fazer a diferença nessa comunidade aqui em Mafambiz. Amelos das Nações Meus irmãos, hoje é um dia de muito trabalho, mais um dia abençoado. Veio uma garoa cedo hoje, então o tempo está bom para nós trabalharmos. E para vocês verem aqui, nós estamos na construção do nosso segundo refeitório. Nós estamos em Mafambiz, aqui em Moçambique, levantando o segundo refeitório para abençoar as crianças dessa comunidade. Tudo isso só acontece porque você ora, tudo isso só acontece porque você contribui, tudo isso traz um benefício para essas crianças que são assistidas pelo projeto da Amelos das Nações. Então em breve vocês vão ver aquilo que nós estamos construindo, aquilo que nós estamos trazendo como benefícios para esse projeto missionário aqui na África. Continue orando por nós, Deus abençoe a todos, um beijo no coração. Gente, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui na inauguração do nosso refeitório da Amelos das Nações. E tudo isso aconteceu aqui graças ao nosso querido pastor Irã, que adquiriu esse terreno para que nós pudéssemos vir aqui construir o refeitório. Fala aí, pastor Irã, a importância desse refeitório para as crianças aqui na comunidade. É um avanço muito grande para a obra do Senhor. Agora eles vão sair debaixo da árvore, tem um localzinho deles, para eles estarem sentados, fazer a sua refeição, um pouquinho de dignidade para eles. Isso aqui vai trazer uma melhoria para o trabalho das mães, que também se esforçam muito, a mãe Olga e o pai Daniel. Então eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer ao pastor Wagner Medina, a pastora Análise Medina, a Amelos das Nações e todos aqueles que ajudam no Amelos. Está aqui, gente, mais um galpão, mais um refeitório. E esse aí, para mim, é uma alegria imensa, porque é um sonho de muitos anos. A gente tinha essa vontade de construir esse galpão e hoje nós estamos aqui concretizando. Pastor Wagner, muito obrigado. Tá bom? Deus te abençoe. Amém. Esse alimento, obrigado, Papai do Céu, que nunca falte para nós, e nem para nossos irmãos. Obrigado, Papai, por esse alimento. Nós te louvamos. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Nós te amamos. Nós te amamos. Obrigado, Jesus. Obrigado.